Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, como vocês estão, tudo certinho, já é noite de terça-feira e não fiz nada durante o dia, gente, quer dizer, fiz, né, mas nada de diferente que eu quero dizer, né não? E é aquela coisa, eu tava ali sentada agora há pouco, que a gente, né, acabou de rezar o terço, vai dar sete horas agora, deixa eu só recolher aqui os tapetinhos, e aí eu tava ali sentada e falei, meu Deus do céu, daqui a pouco já dá o horário de postar o vlog e não tem absolutamente nada, porque é aquilo que eu sempre falo, né gente? É, tem dia que tem, tem dia que não tem, e o dia que não tem, às vezes eu acho que não é interessante, entende? Mas eu fico com a minha cabeça, né Rex? Tá nervoso? É, né? Conta pro pessoal que você tava aprontando lá fora agora, que tava sentado ali fora, e aí o cachorro aqui do vizinho tava ali, é Rex, eu sei que você não gosta, mas o cachorro também, deixa ele, é Eu sei, mas como que faz? Não é não? Como que faz? Tá bom, então tá bom, me ajuda aqui a recolher aqui os tapetes, pega aqui ó, pega esse outro aqui agora pro papai, entendeu? Então, como eu tava falando, tá ótimo, Rex? Ah, Rex, tá bom. Então, aí eu sei que, aí eu fico, sabe, com a minha cabeça assim, meu Deus do céu, o que foi que nós fizemos? Né, assim, de tão diferentão pra poder, essa coisa paira na minha cabeça, não tem jeito, gente, sabe? Igual esses dias teve alguém que falou assim, não sei se eu comentei, eu acho que eu comentei, né? Acho que eu cheguei a comentar aqui no canal, que teve alguém que falou assim, nossa, mas agora esse canal só tá assim, como que é? Noite de caldo. Acho que eu comentei, comentei sim. Ah, eu não entendo, porque eu lembro que umas épocas a gente ia muito nessas lojinhas, tipo, 1,99 nessas lojas que às vezes a gente vai, às vezes a gente ia lá pra comprar, nem que fosse um potinho, sabe, daqueles de plástico, alguma coisa, pra fazer uma coisa diferente, né, pra não ficar só aqui dentro de casa. E aí tinha gente também que reclamava, sabe, falava assim, nossa, mas agora não sai dessas lojas. Aí eu fico pensando, né, então deu uma sugestão. Teve alguém que também falou alguma coisa, falando assim, ah, mas seus vídeos estão não sei o que, você poderia gravar melhor, fazer... Aí eu fico pensando, gente do céu, se as pessoas imaginassem, entendeu, como que é gravar vídeo, não é simplesmente, sim, não é simplesmente ligar a câmera e gravar. Porque se a pessoa fala um negócio desse, poderia dar uma sugestão, tá, mas que tipo de vídeo? Ah, você poderia ir, sei lá, viajar, então tá, né, gente, viajar é caro, não é não? Uai, vontade eu tenho, uai, já pensou? Se todo dia a gente pudesse fazer uma coisa diferente, uma programação diferente, né, então aí às vezes eu vejo essas coisas, mas eu relevo, sabe, turma, porque é fogo, né? E aí eu fico pensando, sabe, às vezes eu fico igual sobre o aparelho. Eu falei, acho que uns dois vídeos de aparelho, dois, três vídeos já tinha gente chiando, agora só fala do aparelho. Meu Deus do céu, mas é a minha vida agora, é a minha adaptação com o aparelho, entendeu, o que que eu posso fazer. E por falar em aparelho, vamos falar do aparelho. Agora eu acho que eu já tô começando a me acostumar mais, sabe, com o aparelho, já não tá me incomodando tanto, na hora, eu percebo que na hora que eu vou fazer a higiene, na hora de escovar o dente, eu já tô fazendo mais rapidinho, sabe? Então assim, eu acho que eu já tô me adaptando mais. Ainda tô com aquela massinha, né, do lado esquerdo. E como o My Love tá pra ir, acho que não sei se essa semana ou na outra, não sei. E lá no dentista, pra ele poder fazer o teste lá da prótese dele. Daí eu vou perguntar pra ela se até lá ainda estiver me incomodando. Eu vou ver com ela se tem como... Acho que foi a Rosa que falou que tem como lixar. Eu não sei, aí eu pergunto pra ela. Eita que o cachorro tá que tá lá fora, porque ele tá solto. Olha lá, ó. E aí o Rex também não fica atrás, né? Peraí, deixa eu só colocar esse negocinho aqui que eu vou tirar aqui os pelinhos das minhas orelhas. Peraí, só um cadinho, gente. Vou pegar aqui a pinça. Então o que acontece? O cachorro tá solto. E aí não adianta. Mesmo assustando ali, o Rex não obedece. Ele quer voar em cima do cachorro. Sabe? É complicado. Deixa eu só tirar aqui os pelinhos da minha orelha, que eu sempre esqueço. Então, daí o que acontece? Aí vocês entendem, sabe, gente? Eu sei que... Ai, gente, bem que eu gostaria, sabe? Você vê. Tem dia que eu saio. Eu já falei isso aqui. E olha, esse papo aqui, gente, é papo entre amigos, tá? Papo entre amigos aqui, porque... Igual, eu pensei em fazer bolo hoje. Eu tava hoje à tarde, depois que terminou o almoço com fofoca, eu fiquei pensando. Eu falei assim, ah, eu vou fazer um bolo de laranja. Eu pensei em fazer um bolo de laranja e com aquela cobertura com açúcar de confeiteiro, sabe? Que daí ele fica branquinho em cima. Pensei em fazer... Aí depois eu falei assim, não, não vou fazer não. Vou fazer não, mas por causa do My Love também, sabe, gente? Eu fico evitando de fazer doce, essas coisas assim, sabe? Então é vez ou outra, que daí sim eu faço um doce. Uma também pra ter uma receitinha aqui no canal, coisinha, né, assim. Mas eu prefiro evitar, porque senão a gente faz, aí fica aquele bolão, sabe? E daí a gente vai comer, e não é só eu que vou comer, e também por mim também, né, gente? Por exemplo, hoje nós fomos lá fazer caminhada, Aí fomos lá no... Só que daí eu não gravei, lógico, né, gente? Nem sempre eu levo o celular pra ficar gravando a gente caminhar. Mas eu... A gente foi lá fazer a série. Viu, mama? Eu fiz lá naquela academia, lá. Eu mostrei pra vocês aquele dia, né, gente? Tem a... Eu fiz qual? Eu fiz aquele que simula a caminhada. Fiz um tempão, depois minha perna fica aquela coisa leve, sabe, gente? Ah, meu Deus do céu. Depois eu fiz... Enquanto eu tava fazendo ali, mas lá eu tava fazendo aquela simulação de remo. Eu fiz duas séries de 10, essa do remo. Depois eu fiz... Ah, tem um lá que você coloca a perna. Você empurra a perna assim, você sobe. Você pega o seu peso também, né? Você empurra assim, você vai subir, né? Essa eu fiz três séries de 10. Depois eu fiz aquele com o My Love, que fica assim, que sai pra cintura. Aí fomos caminhar. E eu lembro uma vez... Primeira vez que eu fui andar na esteira... Gente do céu! Eu já fui assim, achando que já tava craque em esteira. Esteira mesmo, assim. Academia mesmo. E depois que eu saí, gente, quase que eu caí. Eu não sentia minhas pernas. Parecia que minhas pernas ficaram bobas. Eu fico imaginando. Já pensou se tivesse caído lá na frente de todo mundo? Meu Deus do céu, né? Igual, né? Ontem... Acho que foi ontem, né? Que eu falei a respeito da conta de luz. E eu pensei nisso. Eu vi alguns comentários falando assim, que é da torneira, né? Eu ainda falei pra My Love. Eu acho que tem a ver com a torneira elétrica. Porque a gente tá usando, né? Porque tá frio. Então a gente acaba usando mais a torneira elétrica. E a torneira elétrica é igual ao chuveiro, né, gente? Ela acaba puxando bastante a energia. Então, o que que a gente fez? E eu falei pra ele. Ele falou assim, ó. Durante o dia, vamos usar água sem ser quente. Porque não tem necessidade. Porque tá mais quente, né? Esses dias tem feito... Não digo calor, mas não tá fazendo frio. Então dá pra gente lavar a louça normal. Com a torneira normal. Sem estar elétrica, né? Assim, normal. Põe ela na fria, né? E quando tiver bem frio, a gente usa. Porque já economiza, né, turma? Porque, olha, igual eu falei pra vocês, né? Da outra veio R$198,00 pra R$245,00. Bastante, né? R$198,00 é. R$47,00 a mais. R$46,00 e pouquinho reais a mais. Então, assim... Já é, R$47,00, vai. Que foi quase R$199,00. Então, o problema é que é assim, né? Quando chega no verão, a gente não usa a torneira elétrica, mas eu uso o ar-condicionado. E usa também bastante o... O ventilador. Às vezes é o dia inteiro o ventilador se ligado ali na sala. Dorme a noite inteira com o ventilador também. Sabe? Então, acaba que a gente acaba só substituindo das estações, assim. Igual, nunca mais. Depois que esfriou assim, não tem necessidade de usar ar-condicionado. Então, por mais que eu feche ali, não fica abafado. Fica fresquinho, gostoso até. Sabe? E pronto. Gente, tem uma coisa que me incomoda, já falei pra vocês, são esses pelinhos que nascem aqui na orelha. Nossa, meu Deus do céu. Tá? Olha... Coisa chata isso, viu? Mas eu arranco tudo. Arranco tudo na pinça. Olha, tem um pelinho branco aqui, não vai dar pra vocês verem, mas tem um pelinho branco aqui na sobrancelha. Eu não sou obrigado. Aí eu vou e já puxo aqui, ó. Às vezes nasce um pelinho aqui e outro pelinho aqui. O daqui eu já tirei esses dias. Daqui a pouco ele já deve estar apontando aqui, porque demora um pouco, né? Mas daqui a pouco ele já tá apontando aqui pra... Não, agora não tem, não. Igual eu vi um comentário lá do vídeo do... Falando nisso, eu tenho que fazer aquele da clara de ovo, sabe? Passar no rosto. E... Eu esqueci de comprar ovo. Vou ver se amanhã a gente vai lá no mercado, mas tem que ser no chibata. E eu quero ver se eu compro uma bandeja de ovo, aí eu vou fazer, sabe, gente? E aí eu vi um comentário, até acho que é um comentário de ontem, de ontem, uma coisa assim. Do vídeo antigo lá, né? Da clara de ovo. Perguntando se dá pra colocar carvão ativado. Naquela clara, sabe? Aquela máscara só da clara do ovo. Gente, eu não faço a menor ideia. Sabe? Então, assim, eu não arriscaria. Porque, assim, eu já usei argila. Se eu não me engano, argila verde. Não. Argila branca. Se eu não me engano, era argila branca com carvão ativado. Mas usar clara de ovo com carvão ativado, nunca usei. Então, eu não faço a menor ideia. Então, eu tenho medo, sabe, de... Por mais que seja uma coisa natural assim, eu tenho medo de ficar... Misturando, sabe? Então, assim, eu não arrisco, não. Então, é só a mesma clara de ovo. Eu acho que a clara de ovo, gente, ela é ótima, lógico. Pra quem não tem alergia ao ovo, tudo, né, gente? Então, assim, é sempre bom lembrar. Sabe? Nessa parte aqui, todo mundo que usa... É... Elogia mesmo, porque é muito bom. Eu acho. Muito bom. Igual, uma vez eu comprei e não tem muito tempo. A gente morava lá no... Quer dizer, tem muito tempo já, né? Porque... Só que a gente já tá há dois anos. Então, a gente morava lá no... No sobrado. Então, eu acho que eu comprei lá em 2020. Comprei aquele Renew. Usei, acho que... Umas duas vezes, gente. Depois não usei mais. E... Deveria ter continuado a usar. Agora já não presta mais. Eu joguei fora, sabe? Dois anos se passaram. Já tava vencendo já. Então, eu acabei jogando fora. E... Pronto. Prontinho, gente. Já tirei aqui. Agora sim, eu fico mais tranquilinho. Vou fazer minha barba daqui a pouco. Tomar um banho. Ok. Beleza é dura. Igual como tava falando, né? Sobre esse negócio de gravar vídeo fora, viajar. Gente, é ótimo viajar. Claro que é. Mas você sabe, né? Que você viaja... Não é só... A gente fala viajar. Colocar o combustível, né, gente? A gente vai em algum lugar. A gente vai ter que comer. Ou então a gente vai ter que levar comida. Né? Então, existe todo, né? Um esquema. E... Né? Então, por essa razão que a gente não fica... Né? Não dá agora pra fazer isso, não. Então, eu acho que assim... Quem gosta da gente... De verdade... Gosta da gente... Papeando, sabe? Mostrando o que é real mesmo, sabe? Falei que eu ia... Ah, do bolinho caipira. Ainda falei pra My Love. Antes da gente comprar o bolinho caipira ontem... Eu nem sabia que a gente ia lá comprar ontem à noite. Aí eu peguei... Eu já tinha falado pra ele que a gente ia hoje lá no Mercadão. Pra gente poder comprar as coisas pra poder fazer. Mas como a gente comeu ontem... Então... Eu falei, não. Então hoje a gente não vai fazer. Deixa pra, sei lá... Mais no final de semana. Ou na outra semana a gente vai lá e compra. Porque daí no Mercadão vende solto, sabe gente? Lá no mercado vende solto a farinha. Vai polvilho. Então eu não vou comprar um pacote de polvilho... Pra poder usar só uma colher. Duas colheres. Entende? Então assim... Eu acho que vende polvilho solto. E quando a gente for lá... Daí eu... Eu vou mostrar pra vocês lá no Mercadão. Tá? Quando a gente for. E... Como que diz? Porque é assim, igual... Eu tenho que ir lá na Unidonto pra poder ver o tal da coroa, né? Se aprova ou não. Então eu já vou deixar pra fazer tudo de uma vez quando a gente for lá pra My Love, né? Pra... Quando a gente for lá pra ver o... A prótese do My Love. Então aí a gente já aproveita uma viagem só. Porque por exemplo... Se eu for lá... Se eu fosse hoje... Aí vai que lá o dentista pede pra My Love ir... Aí marca, sei lá, pra quinta ou sexta-feira. A gente vai ter que voltar de novo. Entendeu? Então aí a gente já deixa pra fazer tudo de uma vez porque daí é lá perto. Então aí eu já quero aproveitar esse mesmo dia pra gente poder ir lá no Mercadão. Então eu vou supor... Se marca mais tarde um pouquinho, passa o primeiro no Mercadão. Igual a gente fez aquele dia com a minha mãe. Que a gente foi lá comprar aquele... É um suplemento, viu gente? Eu acho que eu cheguei a falar, né? Aquele pra... Pra cãibra. É suplemento. Eu não sei se é suplemento alimentar. É um suplemento vitamínico. Uma coisa assim. Mas é suplemento. É natural, né? E ela falou, gente, que olha, foi muito bom. Ela falou que foi muito bom. Ela falou, nossa Adriana, eu tomei o remédio e me deu até uma relaxada assim. Até dormir bem. Eu falei, nossa, maravilhoso, né? Bom, turma. Eu acho que até falei demais pra quem não tinha nada pra falar, né? Deixa o like pra gente, tá? Independente de qualquer coisa. Se você gosta aqui do canal, gosta do nosso bate-papo, isso me incentiva bastante, né? Principalmente nesses dias que não tem nada de tão diferente assim. Me incentiva a estar aqui, né? Estar aqui com vocês pra gente bater esse papinho. Porque eu sei que distrai a cabeça. E quem gosta de verdade da gente, né? Igual eu falei, independe se a gente vai viajar, se a gente vai fazer compras, se a gente vai ficar papiando aqui dentro. Se vai tomar um café, se vai lavar uma louça. Né? Então, deixa o like, tá bom? E se você gosta do canal, então se inscreva e não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.